Quem veio para adorar o Senhor nesta noite? Eu também. Aleluia. Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a partir do versículo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. O pessoal que está lá para trás, é o mais difícil de ouvir, né? Um pouquinho para frente aqui, como as cadeiras estão se preenchendo, se quiser vir é melhor. Mas tranquilo, pode ficar também tranquilo, não se preocupe não. Está na paz. Pela manhã eu ministrei a palavra e eu perguntei, a pergunta que eu fiz foi... Qual é o maior pecado? Amém? Então nós temos o hábito de falar que todo pecado é pecado, não é verdade? É sério, todo pecado é pecado. Sabemos disso. Agora, a consequência do pecado é que são diferentes. Amém? A consequência de... Uma mentira, ela pode levar a algo difícil. Mas a consequência de cometer um pecado, um assassinato, a consequência é outra, totalmente diferente. Amém? Mas é pecado. E todos não tiram do alvo. E aí eu perguntei, qual é o maior pecado? Eu falo para você agora, qual é o maior pecado? Tem um pecado maior do que o outro, pastor? Não tem um pecado que não tem perdão, nós sabemos disso, não é gente? E qual é ele? É ele aqui. O único pecado que não tem perdão, qual é ele? É ele. Quando você peca contra o Espírito Santo de Deus. Amém? Aí você pergunta, pastor, e o que é pecar contra o Espírito Santo de Deus? Olha só para você não errar mais. Porque às vezes a gente foi tantas vezes ensinado, que às vezes tem alguém ali chapado, falando de mistério, e a gente está às vezes sorrindo, sei lá, e tudo. Você acha que o Espírito Santo de Deus é tão inocente assim, que não julgaria, só porque alguém sorriu de alguém que estava cheio do poder de Deus? Se o nosso Jesus foi exposto sem roupa na cruz, será que é por isso que nós seríamos condenados? O pecado ao Espírito Santo, o pecado contra o Espírito Santo, é quando você atribui aquilo que ele faz a Satanás. Esse é o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Quem entendeu? Esse é o pecado contra o Espírito Santo de Deus. É quando o Espírito Santo de Deus está trabalhando, quando Deus está fazendo alguma coisa através do Espírito Santo de Deus, e nós vamos ali e atribuímos aquilo a Satanás. Então, qual é o pecado maior? Eu falei aqui pela manhã, é o pecado não confessado. Esse é o maior pecado que tem. É o pecado não confessado. Fala para o seu irmão, o maior pecado que tem é aquele que não é confessado. Porque o Senhor fala através da palavra dEle em Tiago, que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Tiago fala assim, Quando eu confesso as minhas culpas uns para os outros, eu serei sarado. Amém? Quando eu confesso as minhas culpas uns para os outros. Olha só. Para ficar mais claro, antes de entrar na palavra, para não confundirmos sobre isso, O apóstolo Tiago escreve no capítulo de número 5, vamos lá, comigo, coloca aqui para que eu possa aqui ler, versículo de número 13, a partir do versículo 13, até o versículo de número 16, você vai entender o que eu quero falar, a respeito de confessar nossas culpas uns para os outros. Eu não tenho poder, e nenhum ser humano tem poder, para tirar pecado ou para perdoar pecado. Os teus pecados já foram perdoados. Agora, por quê? Porque quem perdoa nossos pecados é Deus. Agora, olha só. Para eu ser sarado, eu tenho que confessar para alguém que tem autoridade, sobre a minha vida, naquilo que eu estou querendo ter resultado. Amém? Então, vamos lá. Olha só. Está entre vós sofrendo, ou está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Há alguém encorajado entre vós? Cante louvores. Louvores. Jeff, coloca... Leila, coloca outra tradução para mim, para a gente entender melhor. Há entre vocês, alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, vamos entender melhor. que ele faz o quê? Que ele cante louvores. Percebe que, às vezes, quando você vê alguém cantando, a gente tem um hábito de dizer assim, rapaz, alguém está feliz porque está cantando. Percebe isso? É porque é bíblico isso. É bíblico. Você só consegue expressar aquilo que está dentro de você. Você só consegue transbordar aquilo que está cheio de você. Então, por isso que, às vezes, você vai ver pessoas bonitinhas, bem arrumadas na igreja, até bonitas mesmo, bem ataviadas. Mas, quando sai lá fora, o que ela espalha, parece que ela não conhece Jesus. E aí, o Josué Gonçalves, que todos nós conhecemos, ele fala assim uma frase, se eu carrego o céu dentro de mim, Rodrigo, eu não posso sair por aí espalhando o inferno. Se eu carrego dentro de mim paz, aonde eu chego, aquele ambiente tem que ter paz. então, se eu estou alegre, que eu cante louvores. Mas, se está alguém doente entre vocês, chama alguém para orar. Presbíteros para orar. Amém? Vai. Entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e unja com óleo em nome do Senhor. Agora, olha só, o que o Senhor fala. A oração feita, com fé, curará o doente. Estou falando assim, uma oração feita, vamos lá, uma oração feita, com fé, ela vai curar. Nós precisamos entender o que o Senhor está falando aqui para a gente. Está falando assim, uma oração com fé, ela vai curar o doente. Que doente é esse, pastor? Você sabia que hoje na igreja, a maioria das pessoas estão doentes emocionalmente? 80% dos pastores estão doentes emocionalmente. Mais de 80% das pessoas estão sobrecarregadas. carregadas. E o inimigo, ele entendeu que se ele matar alguém, ele perde, porque se alguém estiver na presença de Deus, se ele matar aquela pessoa, foi para o céu. Mas o que ele fez? Usa as ferramentas diferentes, ele falou assim, olha, vamos usar a estratégia nova, vamos adoecer as pessoas dentro da igreja. Elas vão ficar irritadas, elas vão ter amor na igreja, elas vão simplesmente por cumprir um horário, elas vão estar sentadas em cadeiras, mas vazias de Deus. E o inimigo percebeu isso. Então tem muita gente ferida emocionalmente. E essas feridas, elas começam, às vezes, por uma brincadeira. Mas tem pessoas que estão em depressão, depressão. Hoje, não está mais na onda da depressão. Passou essa onda da depressão. Existe muita depressão ainda, mas passou. Nós descobrimos, houve um estúdio muito avançado nessa última década sobre a depressão. E descobrimos que a depressão, o quê? É o excesso que nós carregamos no nosso passado. Então nós trabalhamos nossas emoções e deixamos lá. Aí entendemos que se fizermos uma oração com fé, o doente vai ser curado. pastor, e se não for só emocionalmente, for fisicamente, for o que for. Se a oração for com fé, ela pode curar o doente. Só que o inimigo falou o seguinte, eles descobriram sobre a depressão, mas vamos fazer o seguinte, vamos estressar eles o máximo possível para que eles possam o dia, viver o dia estressado. Uma carga de estresse muito alta, adrenalina muito alta, que eles não tenham a capacidade de absorver nem 10% daquilo que é para ser absorvido no dia, com paz, com alegria. Por quê? Porque eles estão estressados, estão carregados, sobrecarregados daquilo que é para fazer naquele dia. Esse é o estresse. Mas o inimigo não satisfeito com isso diz assim ainda, olha, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar a dosagem agora? O que é? Vamos encher eles de coisas para fazer amanhã, que eles vão estar tão ansiosos que não vão prestar atenção em nada agora. vai estar estressados e vão estar ansiosos. Excesso de ansiedade. O que é ansiedade? Excesso de coisas para fazer amanhã. Quem está me ouvindo? Só que Tiago, ele está dizendo o seguinte, a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. Aí, aqui é onde eu, eu não ia nem falar isso, mas porque eu comecei falando do pecado, eu preciso falar isso para você. E se houver cometido pecado, ele será o quê? Fala comigo, se eu cometi pecado, fala, se eu cometi um pecado, eu estou perdoado. Eu estou perdoado. Pode falar com fé. Se eu cometi pecado, eu estou perdoado. Por quê? Quem perdoa o pecado é Deus. Agora, irmãos, existe algo que Tiago está nos ensinando extraordinariamente. para que você possa ser sarado e que essa culpa saia de dentro de você, porque às vezes cometemos pecados escondidos. Deus sabe tudo isso, Ele soube, Ele soube, e aí pronto, mas aí eu estou doente porque eu cometi o pecado, mas já estou perdoado, e se eu continuar com isso eu vou morrer. Aí, Tiago dá aqui uma chave de vitória, fala, Portanto, confessem os seus pecados uns para os outros e ore uns pelos outros para serem curados. Agora, olha para cá, não é você procurar alguém que comete o mesmo erro que você ou o mesmo pecado que o seu, porque não existe confronto nenhum nisso. Você tem que procurar alguém que tenha autoridade e que tenha resultado naquilo que você não está conseguindo ter. E vai chegar para o seu líder, para o seu pastor, ou para alguém que realmente seja responsável, com responsabilidade que não vai expor o seu caráter para ninguém. Porque Deus já sabe do seu caráter, mas o seu líder vai falar assim, olha, eu tenho autoridade sobre isso e eu vou orar com você. Vamos confessar um para o outro, eu vou ouvir agora, porque você confessa eu ouço, porque a maioria das pessoas que tem resultado naquilo que você está querendo ter é porque um dia já pecou o mesmo pecado que você, porém ele superou isso e ele tem resultado sobre isso. E aí Tiago fala assim, ore uns pelos outros para serem curados, a oração de um justo é poderosa e é eficaz. quem crê naquilo que eu estou falando aqui? Irmãos, mas por favor, não saia por aí confessando a tua vida para quem não tem autoridade sobre você. Não faça isso. Você vai ficar mais doente ainda. Agora vamos para a palavra que eu quero ler, quero ministrar. Atos dos Apóstolos. Capítulo de Número 16 Versículo de Número 16 O céu é de verdade, o inferno existe, eu vou prestar conta das minhas emoções com Deus, a minha alma vai ter que prestar conta disso. Então saiba de uma coisa, não brinque de ser crente, não brinque de servir ao Senhor, crente é todo aquele que crê em alguma coisa. Amém? Então vamos lá, certo dia, indo nós para um lugar de oração, para onde que eles iam? Fala comigo, lugar de oração? Pode ser no meu quarto, fala, pode ser no meu quarto, pode ser em uma reunião, pode ser em uma igreja, ou em qualquer lugar, no meu carro, pode ser no meu trabalho, no meu serviço, só que especificamente, Paulo está dizendo assim, nós estávamos, estávamos indo para um lugar de oração, especificamente, vamos chamar aí de, de uma igreja, de igreja, vamos chamar de, de um lugar específico de oração, para um santuário de oração. Encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual previsia o futuro, o que é isso, pastor? Irmãos, Paulo está indo para a oração, e ali encontrou alguém que predizia, que praticamente acertava, aquilo que vai acontecer amanhã, o futuro, mas olha só, muitas vezes, e que você possa aprender que o inimigo, ele não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente, e por que que ele acerta muitas coisas, pastor? Porque ele é antes de você, antes de você existir, ele já existia, sabe o nosso antepassado, nossos avós, bisavós, que falavam assim, menino, essa dor de barriga, toma esse remédio aqui que cura, alguém viu falar isso? Ah, essa dor em tal lugar, toma esse remédio que passa, cheira isso aqui que vai passar, toma um chá que passa, antes era assim ou não era? Antes da, vamos dizer, dos megas laboratórios de remédio, era assim que fazíamos, ah, eu estou com dor na mão, rematismo, eu lembro muito bem meu avô pegar cebo de carneiro e passava no remaltismo, não sei se vocês sabem disso, mas no cebo de carneiro passavam isso, não estou contando historinha aqui não, e aí você chega em algum lugar e alguém fala assim, ei, eu estou sentindo agora, alguém fala assim, faz o seguinte, eu vou consultar uma entidade aqui e ela vem me falar que remédio você vai tomar e você vai ficar bom, e ela vai e consulta realmente aquela entidade, aquela entidade sabe que aquele remédio funciona, ela faz uma garrafada, entrega para a pessoa e a pessoa fica presa naquilo, toma aquilo, aquilo cura ela, só que agora ela ficou com a ligação espiritual com aquela entidade, por isso muitas pessoas adivinham, é, mas preste atenção nos adivinhos para você ver, a maioria deles são falidos, Satanás é mentiroso, ele é pai da mentira, olha o que eu vou te falar aqui, isso é muito forte, você precisa entender porque Satanás sempre tem mentido muito para a igreja, porque que Satanás entrou no coração de Faraó e mandou matar todos os meninos homens, porque haviam ali liberado uma palavra sobre Abraão, que a família de Abraão ficaria preso durante 400 anos no Egito, depois surgiria um homem que tiraria aquele povo dali, entraram uma família, agora já eram milhões de pessoas, mas Satanás como ele não é onisciente, não sabe quem vai ser a pessoa que vai ser levantada para tirar aquela pessoa daquele lugar, ele mandou matar todas as crianças, por quê? porque ele não é onisciente como o nosso Deus é, isso também acontece no tempo de Herodes, e eu quero falar, está relacionado a isso aqui, quando Herodes ficou sabendo que passam os reis e disse assim, olha você não viu que nós estamos seguindo aquela estrela, que estrela? aquela estrela, estão indo para onde? você não está sabendo não, vai nascer o rei dos reis, Herodes fala, o quê? como eu não estou sabendo disso? vou matar todas as crianças, por quê? porque ele não sabe o futuro, Satanás não pode te oferecer nada do futuro, por isso Paulo vai repreender esse espírito maligno aqui, todo homem que é homem de verdade, mulher de verdade, não aceita ser confrontado dessa forma e ficar calado Paulo está indo para um lugar de oração um homem de intimidade com Deus tinha passado tantas privações já tinha passado três anos no deserto sendo discipulado pelo próprio Jesus Cristo está indo para um lugar de oração irmãos, o que eu estou falando para você aqui é muito sério tem muitas pessoas que procuram alguém para ler suas mãos crê em oróscopo não sei mais o quê tudo mentira tudo balela é lógico que as previsões dos tempos funcionam a ciência funciona a Bíblia um estudo paralelo diz que Abraão era um cara que conhecia sobre os astros os nossos antepassados nossos avós olhavam e diziam assim olha esse ano vai ser bom de chuva esse ano vai ser bom de plantação olha essa lua é nova a lua está assim a lua está assim experiência e o inimigo tem muita experiência porque ele é antes de você por isso acerta muitas coisas mas a maioria das coisas ele erra porque ele não é onisciente e aqui Paulo quando vê isso fala olha estávamos para o lugar de oração encontramos uma escrava todas as pessoas que tem legalidade no mundo espiritual dessa forma se tornam um escravo do inimigo aquela escrava mesmo que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações olha para cá tomara que você não já tenha ido mas não precisa levantar a mão você que já foi num adivinho num aloeiro num feiticeiro num pai de santo na verdade pai de santo somos nós né pai do capeta quem chegou lá e entrou de graça lá atende paga a consulta ei quero que você faça isso e isso faça compra isso e isso pra mim faça isso e isso leva em tal lugar coloca assim compra isso aqui faz aquilo ali ganha muito dinheiro e eles ganham muito dinheiro com isso isso acontece demais olha só essa moça seguia Paulo e a nós gritando estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anuncia o caminho da salvação irmãos olha só Satanás ele tem que falar a verdade quando é ordenado por Deus apesar de que ele é o pai da mentira aqui o inimigo está sendo usado mas está falando na verdade passa ela continuou fazendo isso por muitos dias finalmente Paulo ficou indignado imagina Paulo um dia ficou indignado quando ele ficou indignado o que ele fez? voltou-se e disse ao Espírito em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela no mesmo instante o Espírito a deixou olha pra mim a maioria das pessoas que Deus libertou sobre isso tem um dom muito especial só que muitos se tornaram escravos por muitos anos e muitos são envergonhados quando são libertos desses ambientes mas tem muitos que tem coragem de falar eu quero dar a cara pra bater eu quero ser alguém que vai tirar as pessoas de lá quando isso acontece Paulo indignado com aquilo diz assim olha eu te repreendo Satanás eu liberto a mente dessa pessoa agora e quando a gente quando alguém tem autoridade de Deus como um pastor como um líder tem autoridade de Deus faz isso o inimigo fica muito indignado com a gente estão me ouvindo aqui? só irmãos que o nosso maior inimigo o pior inimigo não é os anjos caídos o nosso pior inimigo agora olha do lado aí olha pro lado aí Jesus olha pra mim fundo musical o nosso pior inimigo não é os anjos caídos por quê? porque o Senhor já deu ordem ao nosso respeito sobre eles amém? os nossos maiores inimigos são as pessoas que as vezes estão próximo da gente congrega até na mesma igreja conhece até a palavra de Deus mas que não consegue desfrutar do bom perfeito e agradável e as vezes começa a lançar palavras que não era pra ser lançada esses são os piores inimigos que tem a inveja como eu li no início ainda que você tireia todos os dons se você não tiver a fé esperança ou amor cara tá errado só que Paulo fez expulsou esse demônio esse espírito percebendo que a sua esperança de lucros tinha acabado os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e arrastaram para a praça principal diante das autoridades dá pra você ver essa cena? tu consegue entrar nessa cena? os donos daquela escrava vendo que estava tendo prejuízo porque o espírito foi embora e não voltou mais porque foi uma ordenança celestial eles perceberam que o que era ganho pra eles agora eles estavam irados contra Paulo e Silas Paulo era o mentor de Silas Sila era aquele que o servia era aquele cara que dizia assim Paulo tô contigo cara não abro mas eles foram arrastados não foram convidados faz favor vem cá vamos na praça não foram arrastados arrastados mesmo e quando chegaram ali perante as autoridades levando-os aos magistrados não levaram qualquer um levaram os magistrados disseram estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade o inimigo o inimigo nunca vai ficar satisfeito quando você com a autoridade de Deus entrar numa família e profetizar sobre ela dizer assim olha a partir de hoje a sua casa será diferente a sua família viverá um novo nível de espiritualidade você verá e virá você verá com os teus olhos e virá sobre você uma bonância tão tremenda porque porque você decidiu a partir de hoje servir um Deus todo poderoso o inimigo não fica satisfeito com isso quando isso acontece com alguém da sua família propagando costume que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados ei não é difícil você ver a multidão virar de uma hora para a outra a multidão que era alimentada por pão por peixe que era alimentado pelos sermões que Jesus pregava foi a mesma multidão que disse solta barra e prende Jesus e prega Jesus era a mesma multidão o que significa isso pastor eu não sei para qual propósito eu estou vivendo se você não entender o propósito de Deus para a sua vida muitas vezes você vai ser ludibriado vai ser enganado as pessoas vão te enganar a multidão aqui na frente dos magistrados disseram assim olha realmente nós éramos mais abençoados quando ela adivinhava do que quando ele repreendeu o espírito dela e é o que a bíblia fala a multidão juntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que eles tirassem as roupas e fossem açoitados dá para você ver essa cena aí depois de serem severamente açoitados foram lançados na prisão o carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los com cuidado tendo recebido tais ordens ele os lançou no cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco olha para cá foram açoitados em praça pública foram tiradas suas vestes as suas roupas e depois de açoitarem levaram ele numa prisão especial não uma qualquer aonde havia uma prisão aonde ia só aqueles bandidos mais perigosos ei o evangelho para ser pregado para mim e para você custou sangue os nossos bisavós os nossos avós os nossos antepassados pregavam o evangelho e você que me assiste hoje talvez aqui no Brasil em Açailândia no Maranhão talvez na Europa ou nos Estados Unidos seja qualquer continente para que ele chegasse quando eu chego agora na Europa em questão de segundo eles levavam meses para chegar porque as as conduções para chegar até lá os navios não havia motores era remo era vela e quantos morreram remando os escravos remavam o pastor José Rodrigo fala que o remador do último porão aqueles escravos eles não tinham liberdade eles eram escravos e para que pudesse essa embarcação chegar até um outro determinado lugar que precisava ir os escravos remavam remavam dia e noite e quando o vento era contrário eles tinham que remar mais ainda eles abriam mão da família eles dormiam em pé e quando morriam era jogado ali mesmo dentro dos mares dentro dos rios já passei várias vezes aqui de John Newton ele fala sobre a graça e ele fala que ele via só o sussurro ouvia o sussurro dos escravos remando no porão prepara esse vídeo para mim I'm in grace eles só ouvia o sussurro de alguém que está remando no porão não podia descansar não podia alimentar não podia comer não podia viver uma vida digna não tinha família era obrigado a remar dia e noite e quando morria era jogado ali mesmo para você chegar aqui hoje ouvir a palavra que está ouvindo como eu estou ministrando como alguns estão ministrando eles teve uma ordem recebida tais ordens e o lançou no castro interior ele prendeu os pés no tronco ei olha para cá tem pessoas que dizem eu não vou mais na igreja não porque porque é o seguinte eu fui na igreja o pastor não falou comigo ei eu não vou mais na igreja não porque ah não sei hoje eu estou sem vontade de ir eu não vou mais na igreja não não porque não sei eu acho que lá a igreja é muito rica a igreja é muito próspera ah não sei não eu não me sinto bem naquele lugar ei esse evangelho barato não te levará para o céu o evangelho de Cristo custou sangue quem de nós suportaríamos ser levado na praça pública ser julgado pelas autoridades ser açoitado e depois disso levado num caço inferior e a bíblia diz que eles prenderam os pés no tronco o que significava isso? os pés com aquelas bolas de ferro aqui o pescoço colocado numa madeira e os braços aqui eles não podiam nem se assentar nem se abaixar presos Paulo e Silas tem gente que ainda abri mão do evangelho de Cristo porque alguém não falou com você porque alguém não te ligou na semana porque alguém não te deu atenção porque alguém não falou algo que te encheu teu ego ei esse evangelho não te salva e esse evangelho não te leva pro céu pra que chegasse ao gentil pra que chegasse aos romanos Paulo e Silas estavam no cárcere inferior eles estavam presos ali irmãos e o mais interessante de tudo isso que era cabra macho a Bíblia a Bíblia cita que Silas olhou pra Paulo e disse Paulo cara tu é um covarde tu me trouxe pra cá rapaz tu sabia que nós íamos apanhar tu tem mais intimidade com Deus porque tu não deixou aquela mulher de lado cara foi isso que Silas falou não Paulo yes estamos juntos estamos juntos estamos juntos estamos juntos o evangelho a ser anunciado é esse imagina um olhando pra outro preso lá e Paulo açoitado Silas açoitado cortado as costas os lombos olhando um pro outro e aí irmãos daqui pra frente a palavra começa a ser forte olha só o que fala por volta da meia noite fala comigo a meia noite para você que conhece o mundo espiritual existe quatro momentos que abrem um portal no céu quem trabalhou com o que eu estou falando aqui com bruxaria feitiçaria sabe disso olha pra cá seis horas da manhã meio dia dezoito horas meia noite são portais que são liberados aonde está isso pastor salmo 91 coloca lá por favor salmo 91 depois depois do vídeo aquele que habita no abrigo do altíssimo descanta a sombra do todo poderoso pode dizer ao senhor tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu deus em quem eu confio ele o livra lá do laço do caçador e do veneno mortal ele te cobrar com as suas penas debaixo das suas asas você estará encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo e protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia passa nem peste que se move sorratalamento nas trevas nem praga que devasta ao meio dia são um portal celestial que são abertos são horários que acontecem mais acidentes e nós usamos isso maquiamos como horário de trânsito de pico é o horário que o satanás mapeou e disse é o horário que eles estão rápido voltando para casa saindo de casa indo para o serviço voltando para casa cansado é o horário que nós vamos pegar ele vamos prender a mente deles mas o senhor disse eu dei ordem aos meus anjos se os demônios ter essa parte dos anjos caíram irmão para cada demônio que está tentando contra você existe dois anjos do senhor te protegendo dizendo assim olha não encosta nele não porque porque eu estou vigiando ele você já imaginou quantos anjos tem aqui em cima alguns estão às vezes com as asas arrancadas né quebradas para nos proteger passa mil poderão cair ao seu lado dez mil a sua direita mas nada o atingirá olha para cá onze mil demônios foram liberados para ir contra a tua vida e o salmista diz assim se os onze mil demônios foram liberados contra a minha vida mas mil cairá ao teu lado esquerdo onze mil dez mil a tua direita mas você não será atingido somente com teus olhos tu olharás e verás a recompensa daquele que não tem o que você tem que é o guarda de Israel sobre você bota para a palavra lá ábsunos apóstolos por volta da meia noite Paulo Cílio estava orando ele estava fazendo o que? fala comigo orando só que tem uma coisa ele estava cantando e qual é o hino? não sei o escriba não deixou escrito não deixaram escrito para a gente mas está dizendo ali por volta da meia noite Paulo Cílio estava orando imagina assim Cílio orando para Cílio Paulo orando para Cílio distante assim dizendo assim cara nós somos muito perigosos viu presos ali olhando um para o outro diz cara mas está ardendo aqui dentro vamos começar a louvar imagina se Paulo diz assim vamos fazer a oração primeiro vamos abrir com a oração bora e aí eles começam assim Deus é meia noite tem um portal celestial aberto eu sei que eu já tive a oportunidade de estar contigo Senhor Jesus cara a cara mas nessa hora eu acho que um portão o portal está aberto celestial e começou a orar e começou a louvar imagina eles louvando agora eles louvando ao Senhor glorificando a Deus olha para mim aqui na diversidade na perseguição na tristeza na dificuldade em todos os momentos estava orando alguém falou isso prega o evangelho se preciso for use as palavras se o que você está pregando está servindo só para você vale a pena pastor? vale mas é muito barato eles começaram a orar houve um barulho começou a louvar os presos que estavam ali começaram a ouvir ei olha só quando você entendeu o propósito de Deus para a sua vida do ministério que ele te levantou para ser erguido na sua vida na sua casa ser casa de oração casa de pão casa realmente de prosperidade de Deus quando você entender isso que você começar a orar os vizinhos as pessoas vão dizer assim ei tem algo bom por ali estou sentindo o cheiro de coisa nova está vindo algo novo de Deus daquele lugar está soprando um vento daquele lugar os presos não entendiam o que estava acontecendo ali mas algo estava acontecendo diferente eles estavam marcados foram açoitados mas eles estavam louvando o Deus do céu cantando o hino a Deus volta lá os outros presos os ouviam ou seja disse cara nós estamos presos e esse cara está cantando mas o cantor mas o hino que ele está cantando está sendo uma melodia bonita mas ali os presos ali a maioria dos presos acordado o carcereiro preocupado e a Bíblia diz de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados ei Deus quando quer transformar a vida de um crente ele entra na vida dele e faz um terremoto e abala a estrutura e mexe e transforma por quê? porque todos vão ver o que Deus vai fazer na sua vida veio um terremoto balançou a estrutura toda daquele lugar os presos estavam ali mas aquele preso especial aqueles dois presos eram especial mandado pelas autoridades guardado ali eles não podiam fugir de jeito ou maneira imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram olha pra cá se fosse você o que você faria? cara aconteceu um sobrenatural eu vou correr quanto há tempo foi isso que Paulo e Cida fez? quando eles começaram a louvar a orar imagina Paulo e Cida um pro outro dizem assim cara tô sentindo algo diferente sentindo o cheiro de Deus aqui dentro vai soprar aqui dentro vai abalar a estrutura mas vai ser diferente ei crente segura a parada não larga Deus por nada não cara não abandona o Deus que você serve não foi com muita dor paz o castelheiro acordou e vendo aberta as portas da prisão desembanhou a sua espada para se matar porque pensava que os presos tivessem fugido agora olha pra cá imagina isso o carcereiro era alguém de responsabilidade ele dizendo cara aconteceu algo terrível aqui alguém soltou uma bomba um dinamite estourou tudo os caras foram embora pegou a espada para se matar quando de repente ele ouve uma voz olha só Paulo mas Paulo gritou ei imagina ele ei eu sei para qual propósito eu vim para essa prisão ele como assim não estou entendendo o que você está falando está falando não estou entendendo ei não se preocupa não tira a sua vida a sua vida é muito preciosa pessoas vão precisar delas eu estou aqui Silas está aqui ninguém fugiu não pelo contrário vamos fazer um culto aqui do reto até vamos botar para lascar aqui dentro vai ser algo extraordinário do poder de Deus vai descer neste lugar não faça isso volta lá estamos todos aqui todos estavam ali o carcereiro pediu luz entrou correndo e tremo prostou-se diante de Paulo e Silas alguém que tinha amarrado os pés as mãos de Paulo agora está curvando diante deles está dizendo assim cara não tem lógica é sobrenatural o que aconteceu com vocês olha só o que a Bíblia fala então levou-os para fora e perguntou senhores que devo fazer para ser salvo eles responderam creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa ei o Senhor quer salvar também a sua casa Paulo foi para aquele lugar concílio porque Deus queria salvar os presos e salvar também o carcereiro e a família dele como eu devo fazer ele disse creio no Senhor Jesus e olha só passa e pregaram a palavra de Deus pregaram a palavra de Deus eles não mudaram por causa disso não eles pregaram a palavra ele disse não você nos prendeu você podia morrer não ei eu sei para qual propósito eu estou aqui deixa eu pegar a palavra para você um pastor disse para mim disse para o Mivaldo muitas vezes você vai ter que pregar o evangelho em 30 segundos pegando um elevador para alguém e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa passa naquela mesma hora da noite o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados olha para cá olha essa cena dizendo assim Paulo deixa eu fazer algo diferente o que você quer fazer? cara eu sei que você está todo quebrado está muito machucado vocês apanharam muito deixa eu lavar as tuas feridas se você permitir eu quero lavar as tuas feridas ministério de louvor aqui em cima por favor alguém que havia açoitado alguém que havia prendido as mãos e os pés agora está dizendo assim Paulo eu quero aquilo que você tem Silas eu quero aquilo que você tem e tem mais uma coisa e tem mais uma coisa olha para cá a minha casa também quer o que vocês têm não queira só para você leva para a sua casa aquilo que Deus está te entregando hoje em nome do Senhor Jesus antes Romanos capítulo de número 8 para concluir a palavra versículo de número 30 e 1 vou ler rápido que diramos pois diante dessas coisas se Deus é por nós quem será contra nós aquele que não poupou o seu próprio filho mas entregou por todos nós como não nos dará juntamente com ele e de graça todas essas coisas quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem os justifica quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós que nos separará do amor de Cristo agora aqui eu quero finalizar a ministração tem gente abandonando Deus por qualquer coisa mas Paulo está dizendo assim o que pode me afastar me separar do amor de Cristo será a tribulação tem alguém passando por tribulação aqui acredito que sim fala mais ainda a angústia tem alguém angustiado aqui acredito que sim ele fala mais ainda perseguição acredito que sim ou fome ou nudez ou perigo ou a espada como está escrito por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias somos considerados como ovelha destinada ao matadouro mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou pois estou convencido ei convencido eu estou convencido eu tenho a certeza absoluta de que nem a morte nem a vida nem anjos nem demônios nem o presente nem o futuro nem quaisquer poderes nem altura nem profundidade nem qualquer coisa outra na criação será capaz de separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor posso ouvir um glória a Deus para ele pode aplaudir o Senhor por isso disse Deus eu sei porque você pagou o preço está pronto o vídeo bota o vídeo o que pode te afastar do amor de Cristo aplauda o Senhor bem forte deixa a luz apagada apaga as luzes apaga as luzes é Paulo disse que nem a morte pode afastar-nos ou nos separar-nos do amor de Cristo nem a fome nem a fome nem o frio nem a nudez nem a perseguição nada pode se separar do amor de Cristo aqueles escravos negreiros eles não podiam cantar mas sussurravam John Newton escreveu mas a melodia não e nessa hora Deus está dizendo para mim para você assim por que que tu quer abandonar por que que tu quer largar por que que tu quer deixar de servir o Senhor o Senhor quer entrar na tua vida de uma forma tão especial se tiver alguém aqui nessa noite que estava com a fé amorosa dizendo Deus eu estava afim de desistir eu ia desistir se você quiser afirmar sua fé em Cristo dizer eu quero renovar a minha fé saia do seu lugar venha na frente vamos louvar junto vamos cantar junto vamos fortalecer junto vamos andar junto nós vamos vencer as dificuldades junto saia do seu lugar com fé venha na frente dizendo Deus eu abro mão do meu eu eu abro mão de mim mesmo Senhor me anul para que o Senhor possa fortalecer em mim venha na frente venha na frente tenha coragem tenha coragem foi um preço de cruz teve gente que pagou um preço por você teve muita gente que pagou um preço por você nós chamamos Jesus nós chamamos Jesus nós chamamos Jesus Senhor Obrigado 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 O impressionante infinito ousado amor de Deus o que deixa as nobre caem nobre só pra me procurar não posso procurá-lo nem vencer-lo e mesmo assim eis-me aqui Senhor eis-me aqui Senhor eis-me aqui Senhor eu estou sarado o meu corpo está sarado a minha mente está sarada eis-me aqui Senhor eis-me aqui renova nessa noite Pai renova ó Senhor os corações dessa noite que estão dizendo Deus eu preciso ser alimentado pelo amor verdadeiro que não me faz envergonhar do evangelho de Cristo que prego oh Senhor oh Senhor vim até o encontro derrubar oh pra te encontrar Sinta o abraço do Espírito Santo de Deus Na sua vida agora Sinta o Espírito Santo de Deus Te abraçando Sinta o Espírito Santo de Deus te abraçando Sinta o Espírito Santo de Deus te abraçando Sinta Deus te enchendo Te renovando Te restaurando Te curando Sinta Deus te renovando Te restaurando Te curando Te sarando Te renovando Seja cheio 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 de Deus Cheio de Deus Cheio de Deus Seja cheio do Espírito Santo de Deus Seja renovado Seja renovado Seja renovada Seja cheia Seja cheio de Deus O saldo amor de Deus Que deixa O saldo 99 Só pra me encontrar Não posso Tocá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim Se entregou Oh, impressionante Que vim Que ousa Na parte Deus tem mais pra você 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 Deus é a totalidade Ele é flimbo Ele é transbordante Ele tem mais pra você Ele tem mais pra você Ele tem mais pra você Oh, impressionante e lindo e ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Oh, impressionante e lindo e ousado amor de Deus Ao Senhor vindo até o encontro e dizendo assim Olha, eu te faço forte hoje, eu te renovo hoje Eu renovo a sua casa, eu renovo a sua vida, eu renovo o seu ministério Eu te encho hoje, eu te encho hoje, 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 eu te encho Hoje, 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 hoje eu te renovo Você sairá daqui convicto que o evangelho que pregamos é o evangelho de Cristo É o evangelho que custou sangue, que custou morte, vida na cruz Senhor, em nome de Jesus Aonde tiver um com o coração aquebrantado, Senhor Aonde tiver um, Senhor, que não teve coragem de vir na frente Mas abraça Ele agora, Jesus Abraça Ele agora, Jesus Renova Ele agora, Senhor Abraça Ele Nós te louvamos, papai Traz luz para sombras Escalas montanhas Pra te encontrar Derruba muradas Destrói as mentiras Pra te encontrar Traz luz para sombras Escalas montanhas Pra te encontrar Derruba muradas Destrói as mentiras Pra me encontrar Ele faz Ele faz Traz luz para sombras Escalas montanhas Pra te encontrar Ele faz Ele faz Derruba muradas Destrói as mentiras Pra me encontrar Impressionante Impressionante Infine transado Amor de Deus O que deixa As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim Se entrevou Oh, impressionante Infine transado Amor de Deus Coloca a mão no seu coração Todos vocês Coloca a mão no seu coração Se você quiser voltar pro seu lugar Pode voltar Ainda não acenda as lâmpadas Eu quero fazer Simplesmente uma oração Com você Papai Paulo e Silas Fomos os demais Apóstolos Eles morreram Pra que eu pudesse Estar aqui Hoje me instando a palavra Jesus morreu Pra que eu pudesse Estar aqui hoje Me instando a palavra Por isso Senhor Nós não nos acovardamos Do evangelho Que pregamos Senhor Aquele que é contra a família Aquele que é contra Os princípios da palavra Que seja repreendido Que seja repreendido Que seja repreendido todo mal Ainda que o Espírito Santo Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Não perde a oportunidade Não perde a oportunidade De falar do amor de Jesus Para aqueles que é contra o amor de Jesus Fala do amor de Jesus Enquanto eu Enquanto eu tiver tempo Que muitas vezes Que muitas vezes Que muitas vezes nós não temos tempo Para falar do amor de Jesus Pode ser tarde Eu vou estar ministrando uma palavra agora Bem rápido Sobre oferta Obrigado Irmãos Nós que estamos aqui hoje Tem alguém entre nós Que quer Ser muito próspero Amém Tem? Só eu será? Prosperidade É a ausência da necessidade Não é riqueza Prosperidade É a ausência da necessidade Não é riqueza Riqueza nós encontramos Muitas vezes Num sobrenome Em uma empresa Mas prosperidade É aquele que Deus abençoa Em tudo que Ele faz Tem gente que é muito rico Mas o casamento Não tem prosperidade Tem gente que é muito rico Mas a saúde Não tem prosperidade Tem gente que é muito rico Mas quando vai deitar Não tem o sono do justo Então a prosperidade É a ausência da necessidade Em todas as áreas E eu vou te perguntar Uma palavra muito mais forte Do que essa agora Quem quer ser miserável aqui? Tem alguém que quer ser muito miserável mesmo? Pobre, lascado mesmo? Ninguém quer? Vou perguntar algo mais forte ainda Quem realmente Quer e deseja Que o vosso pastor E a minha família Eu e a minha família Sejamos muito prósperos Abençoados E transbordantes Levanta sua mão E aplauda o seu bem forte Por isso Deixa eu te falar algo Se você quiser ser muito pobre Quiser ser miserável Você está no lugar errado Porque se você ficar aqui Você vai ser abençoado Nem que você não queira Você vai ser abençoado Porque o que transborda de mim Chega em você O que chega no irmão Transborda para o outro Agora o transbordar É uma medida diferente Da prosperidade A prosperidade A ausência da necessidade O transbordar É quando você tem E tudo que entra em você Transborda E o outro recebe É também uma benção Muito tremenda É muito forte isso Quem sabe que eu estou construindo Uma mansão Bem aqui do lado Quem sabe disso Amém Não levanta a mão não Mas quantos de vocês Foram ofertar lá Levanta a mão não Para não fazer inveja Para ninguém Eu sempre falo aqui Vou voltar a repetir Se tiver alguém na igreja Da igreja Membro meu Discipro meu Passando necessidade É porque eu não sei Não chegou até a mim Agora olha só Se o Eric Tu tem casa Eric? Tem né? Faz tempo já? Quanto tempo? Dez anos já né? É da tua mãe né? Amém Você tem casa Serginho? Quantos anos já? Desde quando nasceu? Amém Eu tenho 20 anos Quando eu casei Eu já tinha minha casa própria Mas eu fiquei 20 anos Morando em algum lugar Eu comecei a construir minha casa Tem 3 anos Mas não porque aqui Não está construído ainda Porque é o tempo de Salomão Irmão Vou falar no encontro Sabe o que eu estou falando Para você isso aqui? É porque eu não tenho problema Com isso irmão Não está terminado ainda Porque eu não consegui Contratar uma empresa Para terminar Eu tenho que pagar Da forma que eu tenho Condição E para mim A construção não é Prioridade Prioridade são pessoas Se tiver um Que está me ouvindo Que é discípulo meu Da igreja Pode ir na TV Na rádio E falar O pastor não me ajuda Eu fui lá E ele não me ajudou Mentira Deve estar se fazendo De vítima por aí Sem eu saber Porque se eu souber Sendo da igreja Todos vão ser abençoados Agora se o Eric Fala assim Pastor Eu tenho vontade De comprar um avião Você tem vontade De comprar um avião Um helicóptero Sei lá Tu tem né Pois é Pois é Gesé Chega para mim E diz Pastor Eu tenho vontade De comprar um avião Você pode me ajudar Gesé Eu acho que se fosse Para encher o pneu Eu ajudaria Mas para comprar o avião Talvez não vai dar ainda Agora existe desejo No seu coração Que eu não vou poder Te ajudar Irmão Você tem que entender isso Olha nós temos As contas aqui A conta Itaú Está no meu nome O restante está No nome da igreja Se você tiver um aplicativo E quiser fazer Uma transferência Está aqui Se quiser passar a maquineta A maquineta está ali Pastor Mas eu quero fazer um cheque Está aqui o gasofiláceo Vou levar aí Eu não tenho Nenhum real Para ofertar Pastor Eu não tenho Nenhum real Para ofertar Pastor Você tem uma oferta Muito forte Pergunta Qual é Pastor A oração do justo Mas se você orar Para mim falir Deus não vai ouvir não Agora se você orar Para eu prosperar Provavelmente Na próxima vez Eu te dou uma oferta Para você ofertar aqui Você que não tem Não fala com orgulho não Falam com amor no coração Amém Não tem um problema com isso Eu não tenho um problema nisso Porque a gente é Desimisto Ofertante Premiciante Fazendo missão Fazendo esmola Semeadura Fazendo Ficamos cinco anos Na nossa vida Fazendo missão Investindo sessenta por cento Do que ainda tínhamos Na igreja Por que eu estou falando isso? As pessoas Que deixaram de dizimar Na igreja Para ofertar Na vida de irmão Que está precisando Eu tenho uma coisa Para te anunciar Você vai entrar Em maldição Você deve Abençoar o seu irmão Sem Deixar de fazer O seu diz Devolver o seu diz O que é isso? O que é isso, pastor? Bíblicamente falando É isso Você não tem autoridade Para administrar O seu diz Na sua oferta A sua primícia Você não tem autoridade Sobre isso A primeira oferta Está em Gênesis Capítulo número 4 Que foi para o próprio Deus O Senhor disse Eu tenho que me agradar De você E da sua oferta Falou para Abel E falou Caim Eu rejeito a tua oferta Eu rejeito você E rejeito a tua oferta Porque você sabe Que tem que fazer E não faz O primeiro modelo de dizmo Engana todos que falam Pastor Os dizmos e as ofertas São para os levitas Ei O primeiro modelo de dizmo Foi quando Deus Falou com Abraão A Melquisedeque E Melquisedeque Veio a Abraão E ele devolveu O dizmo de tudo Não existia ainda As tribos dos levitas Não existia as tribos ainda O primeiro modelo de dizmo É para o Deus Para nosso Deus Lógico O Evangelho A ser pregado Sabe qual é? O verdadeiro Evangelho Cuidar dos órfãos E das viúvas Esse é o Evangelho de Cristo Agora em nome do Senhor Jesus O que eu quero anunciar para você Está em A carta de Paulo Escrito a 2 Coríntios Capítulo de número 9 8 Melhor dizendo Vamos lá 2 Coríntios Capítulo de número 9 Versículo de número 8 E Deus é poderoso Para fazer que lhe seja acrescentada Toda graça Toda graça Para que em todas as coisas Em todo o tempo Tendo tudo o que é necessário Vos transbordem Em toda boa obra Pastor 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 Como é que eu faço então? Tem um irmão Que eu conheço Que está passando necessidade Vem até a mim Procure o seu pastor Agora tem uma coisa Se Deus te revelou Alguém lá fora Você deve cuidar dele É muito fácil Você pegar alguém Que você acha Que tem que ajudar E chegar aqui E dizer Pastor Cuida dessa pessoa Para mim Não Se Deus te revelou Cuida você Agora se for da igreja Eu cuido Amém E falo isso Sem medo de errar Não é com orgulho não Falo porque nós sabemos Quem nós somos Em Cristo Jesus Quem estiver passando Por necessidade É porque não me procurou Eu não conto as vezes Que eu saio de madrugada De noite De qualquer hora do dia Da noite Qualquer lugar eu vou Para assistenciar Qualquer um que seja da igreja As vezes até que não são da igreja E o que o Senhor fala aqui Que vos transbordem Toda boa obra Passa Como está escrito Distribuiu Dê os seus bens Aos necessitados A sua justiça Dura para sempre Passa Aquele que supra a semente Ao que semeia E o pão ao que come Também ele suprirá E aumentará a semente E fará crescer os frutos Da sua justiça Ei Se Deus que faz isso Se ele te honra A tua sementeira Vai aumentar Em nome do Senhor Jesus Passa Vocês serão enriquecidos De todas as formas Para que possam ser generosos Em qualquer ocasião E por nosso intermédio A sua generosidade Resulte em ação De graça A Deus Olha aqui Interpretando para você Passou quer dizer Que eu não posso fazer Uma oferta para o necessitado Deve fazer Você não pode negociar O seu dízimo Pastor Se eu não devolver o dízimo Você acha que eu não vou para o céu É muito pouco Para você não ir para o céu É pouquíssimo Eu tenho a certeza Senhor me perdoe Eu falo a certeza Que você Não vai deixar de ir para o céu Se você não devolver o dízimo Mas tem uma coisa É tão prazeroso Quando você entra aqui Que você senta na cadeira Que você toma uma água Que você sente um vento Tocar em você Ver tudo limpinho Organizado É prazeroso Participar disso É ou não é? Mas tem uma coisa Pastor Eu não sou dizimista Eu não sou ofertante Eu não sou ofertante Eu não sou ofertante Eu posso estar aqui Pastor Pastor O que o senhor está falando Que eu vou ser abençoado A verdade É Ei Não dê ouvido A voz De incredulidade Amém Quando nós fomos Comprar esse teto Aqui Olha pra cima Aqui Quando nós fomos Comprar esse teto Foi 170 mil reais Sabe o que falaram? Você é doido Pastor O senhor não vai conseguir Pagar Não, não vou pagar Não E quem vai pagar? Você Quer dizimista Ofertante Primeirante Não, pastor Eu não Não, não Aí tá bom Quem vai pagar? Irmãos Quem vai pagar é Deus Pronto, acabou Agora a responsabilidade Tá em nós Quando fomos colocar Esses vidros aqui Pastor Tem muita porta Tem muito vidro Rapaz Foram Na época Foram 37 mil Quinhentos reais Tava sem chão Sem nada Pastor Você é maluco Sou maluco Realmente Por Jesus Por Jesus Nós queremos Em breve Forrar todas as salas Das crianças ali embaixo Amém? Vamos terminar aqui em cima E olha pra cá assim Aonde tava o estacionamento Do carro aqui Nós terminamos de comprar Um terreno aqui Esses cinco lotes Agora São nossos São nossos Futuramente Possivelmente Teremos aqui Uma praça de alimentação E um prédio De quatro andares Com escola E faculdade Quem crê nisso? Em nome do Senhor Jesus E sabe quem Deus Vai usar pra construir Você já sabe Não sabe? Já sabe Não é, Gisele? Pois é É você É eu É nós também Só que tem alguns Que vai ficar de fora Ah não É muito investimento Quando fomos comprar Esses ventiladores Foram setenta mil reais Aí disse Pastor Pelo amor de Deus Setenta mil reais É Vamos comprar Meu pastor autorizou Lá em Goiânia O cara vendeu pra gente Dez vezes Compramos Como fomos botar o piso Mil metros de piso Pastor É muito dinheiro Como vamos fazer? Alguém vai pagar Quem? Você Não, eu não Alguém vai pagar Não foi pago Irmão? Foi Eu tô falando isso pra você Sabe pra quê? Pra você gerar fé No seu coração Eu não estou te pedindo dinheiro Nem um centavo Se você não tem um centavo Pra ofertar aqui Oferte uma oração Só entenda uma coisa Entenda uma coisa Nem que você Pode acontecer o que aconteceu Que você possa fazer A oração contrária Não vai dar certo Contra a minha vida Nós vamos continuar prosperando Porque eu sirvo um Deus Todo poderoso Cheio De graça e misericórdia Ainda Que temos que passar Pelo calabouço De vez em quando Não tem problema nenhum Eu sei estar No tempo de crise Também sei estar No tempo de prosperidade Em nome de Jesus Feche os teus olhos Papai, muito obrigado Senhor Nós te glorificamos Porque tu és tremendo Poderoso Extraordinário Aqueles que vão Ofertar Senhor Aqueles que transferiram Senhor Aqueles que estão Na Unida Aqueles que estão Senhor em Goiás Aqueles que estão nos assistindo Que sempre faz Suas ofertas Que sempre Permissiam Dizimam Senhor Visita eles Pai De uma forma Tão extraordinária Como o Senhor Fala Pai Que o Senhor Tem uma oferta Para cada Demônio Que foi enviado Contra nossas vidas O Senhor Fala que tu Tem a boa medida Recalcada Sacudida E transbordante Para quebrar Os inimigos Que foi enviado O migrador O cortador O devorador O destruidor Esses quatro demônios Pai São estipados Dentro de nós Ou das nossas vidas Como nós devolvemos O dízimo Mas o Senhor Fala da boa medida Recalcada Sacudida E transbordante Trinta Sessenta E a cem por um E o Senhor Fala ainda Que a vontade Dele é boa Perfeita E agradável Com essas dez medidas Sai do seu lugar Venha ofertar o Senhor Com alegria Em nome de Jesus Faça isso Eu te busco Te procuro A Deus No silêncio Tu estás Eu te busco Toda hora espero Em ti Revela-te a mim Conhecer-te Eu quero Mais Senhor Te quero Quero ouvir Tua voz Senhor Te quero Mais Quero tocar-te Tua face Eu quero ver Senhor Te quero Mais Amém Amém Louva a Deus Pela sua vida Por ter vindo Pela manhã Por ter vindo Agora a noite É muito cansativo Joel Deus te abençoe Muito obrigado por vir É Joel Não é isso Seu nome Já decorei Profeta Deus te abençoe E te guarde Sobre ti Levante o rosto Que te dê a paz Pela sua vida Pela sua família Nós temos orado por vocês Amém Seja bem-vindo a este lugar Apesar de que eu sei que você gosta muito do outro pastor Mas amém Seja bem-vindo a este lugar Nós temos que gostar dos nossos pastores mesmo Ah O Anderson Se não estiver enganado É isso? E Andres Andres É? É isso Andres Muito obrigado por vocês terem vindo A família de vocês estarem conosco hoje É muita honra recebê-los vocês aqui De coração Sinta-se abraçado por nós Obrigado Amém Tem mais alguém nos visitando aqui? Tem alguém visitando? Pastor, você não falou Tem alguém visitando? Não Fica em pé então Vamos orar terminando Encerrando Glória a Deus Amanhã é feriadão Olha só Uau Amanhã Eu particularmente estou pensando de baixácara, né? Comer aquela picanha bem gostosa Eita glória, hein? Ninguém gosta, né gente? Não é só Isaac Ninguém gosta de picanha, hein? Olha aquele porquinho também, né, Jezeão? Amanhã É um dia de descanso pra você e sua família Escolhe um lugar Onde você possa honrar a sua família Amém Olha só Não seja ignorante quanto aos que dormem Tá A família Ibapeana Nós estamos de luta ainda Pela perda da Thalita Melhor, pelo ganho da Thalita Que Jesus levou pra si E eu não sei O que fazer E nem o que falar Mas uma coisa eu sei Deus continua sendo Deus Mesmo dando resposta ou não Ele continua sendo Deus Amém Então amanhã Aproveite a sua família Abraça os seus filhos Abraça a sua mãe O seu pai Se você tiver Invista esse tempo De qualidade nele Faça isso De uma forma extraordinária Extravagante Né, Jac? Já está aproveitando ali Faz isso amanhã Amém Papai, muito obrigado Senhor Por essa noite tão maravilhosa E por essa manhã tão extraordinária Por aquele que Semeou aqui Senhor Com tanto carinho Uma oração Que semeou Senhor Os seus dízimos As suas ofertas As suas primícias As suas missões Abençoa a cada um Senhor Trazendo prosperidade E que haja riqueza Senhor Sobre a vida deles Transbordar de Deus Vida longa Deus E que possamos ter uma semana Um mês Extraordinário Cheio do Senhor Que é a graça de Deus A comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo E a consolação do doce Espírito Santo Seja com todos nós E possa dizer amém Deus te abençoe e te guarde Muito obrigado Volte para a sua casa em paz Aleluia